Todos eles, sete no total, acabaram presos numa tacada só. Bom, já tem alguns meses que a gente vem monitorando esse grupo de traficantes. Depois de uma denúncia anônima da comunidade, a polícia ficou de olho no movimento. Foi então que os agentes descobriram que esses mal encarados mantinham um ponto de venda e tráfico de drogas em Taguatinga. Logo que os investigadores cercaram a casa, que era usada pelo bando como base de apoio aqui na região da Chaparral, eles tiveram uma surpresa. Na hora da invasão, o líder da quadrilha acabou sendo flagrado pelos agentes da civil, mantendo relação sexual com uma integrante do grupo de apenas 13 anos. Neste caso, mesmo a adolescente fazendo parte do esquema, Hélder Elias Teixeira, de 51 anos, vai responder também por estupro de vulnerável. A notícia da prisão dos bandidos se espalhou rápido. Júlio é dono de um quiosque na região onde a quadrilha atuava. Essa madrugada, recebeu uma visita ingrata e logo veio na tentativa de recuperar alguma coisa. É a mesma marca. Entraram, levaram as três televisão, arrombaram a porta, mas vamos ver se recupera, né? Meio difícil, mas vamos ter esperança, né? Aqui tem de tudo. Escova de cabelo, microfone sem fio, cadeado, câmeras de segurança usadas, televisão, faca, eletrodomésticos. É impressionante a quantidade de objetos. Essa cerveja já se sabe que foi roubada de um depósito de bebida. Tudo isso, segundo os investigadores, era usado por usuários como moeda de troca por droga. Agora, se eles estavam de fato a fim de fazer barulho, esse som aqui é prova disso. Vamos lá. Mist que, por favor. A gente que fez,ésus, de fato de serowners,